Quero agradecer que o Balaguer19 E aí Dava, você viu um anime chamado Bentô, é sobre jovens colegiões que lutam Em mercados, ah não É sobre jovens do colegial Que lutam em mercados por Marmitas em promoção Apesar de parecer Bizarro, recomendo muito Tá bom O Edu Calado, acabou de virar sempre com o Praia Obrigado Edu